O FRBL é formado por recursos que vêm de multas e acordos em casos que a coletividade foi prejudicada, como o meio ambiente e o consumidor. Mas esses recursos só podem ser aplicados em projetos que beneficiam essas áreas? Não. Na verdade, o Fundo de Recursos de Bens Lesados, os recursos do fundo podem ser aplicados em qualquer área tratando de direito difuso. O que é direito difuso? É direito que atinge o consumidor, o meio ambiente, como demonstrado, mas também o interesse das crianças, da cidadania de um modo geral, como os portadores de necessidades especiais, como os idosos, enfim, todas as áreas de atuação do Ministério Público relacionadas a direito que a gente chama de meta-individuais, direitos de toda a coletividade, o Fundo de Recursos de Bens Lesados pode ser utilizado esses recursos. Basicamente, quando a gente não consegue identificar individualmente quem é prejudicado ou tem que ser indenizado. É nesses casos? Exatamente. É um número indeterminado de pessoas. Você não consegue individualizar as pessoas. Quando você protege o meio ambiente, você está protegendo todas as pessoas que têm algum benefício com aquele meio ambiente protegido. A mesma situação em relação ao portador de necessidade especial, ao idoso. Então, é nesse sentido. É proteger, prevenir novos danos e reparar, eventualmente, danos já consumados. E como é que são escolhidos esses projetos que vão ser financiados pelo FFB? Na verdade, quem tem interesse deve apresentar um projeto. Esse projeto passa por um conselho gestor, por quem compõe esse Fundo de Recursos de Bens Lesados. E aí é avaliado tantos requisitos, vamos dizer assim, de ordem formal, preenchimento de alguns requisitos, como também o próprio mérito daquele projeto, o conteúdo daquele projeto. Se aquele projeto, efetivamente, vai atender os anseios de uma população, os anseios da sociedade. Então, esse conselho gestor é que tem essa missão de avaliar a adequação do projeto à finalidade do fundo. E de que forma, quais mecanismos é que garantem que os recursos do FRBL que financiam o projeto vão realmente ser aplicados naquele projeto que foi aprovado? No momento que se faz a aprovação e análise do projeto, já se leva em conta, obviamente, a capacidade de execução daquele projeto. E em outro momento, no momento que é liberado o recurso, nós estamos procurando mobilizar entidades do governo, como, por exemplo, a Polícia Militar Ambiental, quando um projeto é relacionado ao meio ambiente, ou o PROCON, quando o projeto é relacionado à defesa do consumidor. Enfim, a área de atuação que tiver afinidade, o órgão público pode ser chamado para fazer essa fiscalização. E, inclusive, nós estamos fazendo a fiscalização também por intermédio da estrutura do Ministério Público. Oficiais de diligência vão até o local para verificar se o recurso foi aplicado efetivamente como foi apresentado o projeto. E quem faz o projeto, quem gere o projeto, ou seja, a organização que foi contemplada com os recursos, ela tem que prestar contas, isso para um TCE, para alguém, para ver se os recursos realmente, financeiramente, a contabilidade está correta? É, é prestado contas para o Conselho Gestor do Fundo, a Secretaria do Fundo faz toda essa análise, e também é encaminhada essa prestação, já que é recurso público, essa prestação de contas também é encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. E o que ocorre se um projeto contemplado pelo fundo não é concluído, ou aplica os recursos em outra finalidade? É, nós já tivemos alguns exemplos. Os recursos devem, então, ser devolvidos, inclusive passível de ação penal, de ação civil pública. O recurso, quando ele é entregue de forma parcelada, nós sustamos a entrega de demais parcelas, então é feito todo um controle de forma muito cuidadosa para que o recurso seja efetivamente aplicado, e se ele não for aplicado de forma devida, ele é resgatado e o gestor, então, é responsabilizado criminalmente e civilmente. Essa pergunta me ocorreu agora, procurador. Às vezes a entidade, ela pode estar cometendo alguma irregularidade, não por intenção. É feito algum tipo de capacitação, acompanhamento, assim, no sentido de orientar, nesse caso, a entidade que pegou os recursos? É feito esse tipo de... Bom, no momento que se aprova o projeto, se tira todas as dúvidas. E claro que o nosso objetivo é sempre colaborar, ajudar, auxiliar. Essa adoção de providências extremas, só em casos, efetivamente, em que se constata que o projeto não alcançou a sua finalidade, após todas as tentativas do fundo em buscar o ajustamento, né? Buscar a correção de rumo. Quando não se consegue, não se tem outra alternativa, senão, efetivamente, buscar esse dinheiro público que foi aplicado indevidamente. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos falar mais sobre como as pessoas ou organizações podem se mobilizar para conseguir os recursos do FRB. Só um momentinho, então. Já voltamos. Pois não. Pois não.